Vamos continuar estudando a equação de segundo grau. Hoje vamos estudar a equação de segundo grau completa. A x² mais bx mais c vale zero, com a, b e c, pertencente a n, e a diferente de zero. Vamos ver hoje a completa. Primeiro a gente calcula o delta, que é b² menos 4c. Aqui a fórmula de resolução, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Temos que analisar o delta porque, se o delta é maior que zero, a equação tem duas raízes no conjunto R. Se o delta é igual a zero, vai ter raiz única, ou dupla igual, delta é menor que zero, nenhuma raiz. Então, exemplo, x² mais cx mais 2 igual a zero. Eu comparo com a genérica, ax², bx mais c igual a zero. Aí eu verifico quem é a, quem é b e quem é c. O a é o coeficiente do x², quando não tem nada é ruim. O b é o coeficiente do x e o c tem independente. Feito isso, eu calculo o delta. Delta é b² menos 4ac. Aí o delta vai ser b², 3 ao quadrado, 4ac. Delta vai ser 9 menos 4ac. 8, delta igual a 1. Delta igual a 1, delta é maior que zero. Vai ter duas raízes. Então, vamos lá para uma resolutiva. x é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b. Troca o sinal do b. Raiz de... Então, x vai dar menos 3. Raiz de 1 é 1 sobre 2. Então, eu acho que x é... Menos 3 mais 1 sobre 2. Menos 2 sobre 2, que dá menos 1. Ou... Menos 3 menos 1 sobre 2. Menos 4 sobre 2, que dá menos 2. Então, eu tenho que a solução é... Menos 1 e menos 2. Vamos para o exemplo b. Então, você vai comparar com a genéria. Aqui é a, aqui é b, aqui é c. Então, eu tenho que a é 3, b menos 7 e c, 2. Então, eu vou para o delta. Delta é b ao quadrado menos 4, vai ser c. Delta vai ser menos 7 ao quadrado menos 4. O a é 3 e o c é 2. 7 ao quadrado, 49. 4 e o c é 3, 12. 2, 24. 49 menos 24 dá 25. Delta é 25, é maior que zero. 2 raízes. Então, a fórmula é a resolutiva. Menos b, raiz de delta sobre 2a. Menos b, troca. B dá menos 7, vai ficar 7. Raiz de delta. Delta é 25. 2a. O a é 3. Então, o x vai ficar 7, mais ou menos. Raiz de 25 é 5. Do a vezes 3, 6. Agora, eu acho uma raiz, só uma e outra subtraindo aqui, ó. 7 mais 5, já que tem mais ou menos. E aqui, 7 menos 5, ó. Então, 7 mais 5, 12, dividido por 3 dá 2. 7 menos 5, 12, 2 sobre 6, simplificando, dá 1 terço. Então, a solução é 2 e 1 terço. Vamos para o exemplo C. O exemplo C. Aqui eu tenho A, B e C. O A é 4. O B é 12. E o C é 9. O A é o particiente do x ao quadrado. O B é o coeficiente do x. E o C é o T independente. É só comparar com A genérica. Então, vamos lá. Delta primeiro. B ao quadrado, menos 4, dá 6. O delta mais 6. 12 ao quadrado. 4, dá 6. 12 vezes 12, dá 144. 4, dá 4, dá 16, 3, 9, 144. Delta dá igual a 0. Então, ela vai ter raiz única. Alguns autores costumam falar que é raiz dupla igual, mesmo. Que dá o mesmo resultado. Então, x é menos B, raiz delta sobre 2A, menos B, 12, raiz de 0 é 0, 2A, 2 vezes A. O A é 4. Então, vai ficar 12 sobre 8. Não precisa usar mais ou menos, porque 12 mais 0, 12 menos 0, é o mesmo. 12 sobre 8, simplificando por 4, dá 3,5. Então, conjunto verdade ou solução é 3,5. Tem duas raiz de 3,5. Tem duas raiz iguais. Então, consideramos uma raiz só. Então, vamos adiante. Dá um print. Eu vou apagar aqui. Aqui eu já vi. Com ação completa. Para ter espaço. Com ação completa. E agora. Com ação completa. Olha. 7, 2, menos B, igual a 0. Vai ter. f, x2 mais 5x, mais 4, igual a 0. Letra f, x2 menos 5x, mais 6, igual a 0. Observe, eu vou ter o letrado D, eu vou ter a equação completa, porque a gente já aprendeu que aqui a gente pode fazer por fator comum, x, abre o parênteses, perde o quadrado, 12x, perde o quadrado, fica o 12, então a primeira resposta é 0, ou 7x menos 12, igual a 0, 7x igual a 12, x igual a 12 sobre 7, já tinha a resposta, está aqui, o conjunto verdade é 0 e 12 é 7, mas se eu fizer por um, pela forma, eu esquecer esse método, eu tenho que A é 7, B é menos 12 e C é 0, eu faço delta, B ao quadrado menos 4 é C, B ao quadrado menos 12 ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C, 12 ao quadrado, 144, 4 vezes 0 é 0, delta é 144 só, né, e aqui vai valer, 4 vezes 7, 28, 28 vezes 0, dá 0, 144 menos 0, então x é menos B, raiz de B, raiz de delta sobre 2A, menos B, 12 raiz de delta, raiz de 144, que é 12 também, 2A, 97, vai ficar 12 mais ou menos 12 sobre 14, se eu fizer 12 mais 12, sobre 14, 12 dá 24, sobre 14, 24 por 2 dá 12, 7, eu achei 12 e 7, se eu fizer com menos, 12 menos 12, sobre 14, 0 sobre 14, eu achei o 0, e é menos 4, significa que qualquer equação completa ou incompleta, eu posso resolver pela fórmula, quer dizer, caso eu esqueça, a mesma coisa seria a outra, que daqui a pouco a gente faz a outra, então, aqui, A, B e C, o A é 1, o B é 5 e o C é 4, com a equação completa, então, o delta, B ao quadrado menos 4AC, B ao quadrado, 5 ao quadrado, menos 4AC, 5 vezes 5, 25, 4 vezes 4, 16, 25 menos 16, 9, então, x é menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A, então, vou vir para aqui, x é igual a menos B, menos 5, raiz de 9, eu posso faltar 3, raiz de delta, 2A, 2 vezes 1, 2, que é raiz de delta, raiz de 9 é 3, aí eu uso 1 mais e 1 menos, aqui, menos 5 mais 3, e menos 5 menos 3, se dar diferente aqui, subtrair igual o sinal do maior, fica menos 1, sinais iguais, soma, conserva o sinal, menos 4 e menos 1, conjunto solução, conjunto verdade, menos 1 e menos 4, letra P, aqui, eu vou fazer, A, B e C, o A é 1, B é menos 5, e o C é 6, então, eu tenho o delta, B ao quadrado menos 4AC, B ao quadrado menos 5 ao quadrado, 4AC, 5 ao quadrado, 25, 4AC, 24, então, delta aqui, D1, né, então, quer dizer que x é menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A, menos B, 5, raiz de 1 é o mesmo, 2 vezes A, 2 vezes 1, dá 2, né, então, eu faço 1 é mais, 5 mais 1, e o termino de 5 menos 1, 6 sobre 2, que dá 3, 5 menos 1, 4 sobre 2, que dá 2, conjunto verdade, 2 e 3, ou conjunto solução. Então, quando os coeficientes são inteiros, a gente verifica facilmente, quando o coeficiente é inteiro, as raiz de 2 e 3, ó, multiplicando da C, e somando da menos B, quando as raiz de 1 inteira, né, aí é fácil de verificar. Então, vamos ao quadrado. 8x2 menos 28x mais 20 igual a 0 x ao quadrado mais 8x mais 15 igual a 0 x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a 0 vamos observar ali eu tenho toda vez que a gente vai passando no segundo grau no primeiro grau que todos os termos tiver uma divisão comum por divisível por algum número a gente deve fazer porque é mais fácil aqui eu tenho 8, 28 e 20 todos os três termos são divisíveis por 4 então se eu dividir por 4 a minha conta fica fácil 8x4 dá 2 28x4 dá 7 e 20x4 dá 5 aqui eu vou resolver a equação coeficiente menor o a é 2 o b menos 7 e o c é 5 aí eu tenho delta b ao quadrado menos 4 dá 5 b ao quadrado 7 ao quadrado 4 a 5 7 ao quadrado dá 49 menos 40 delta vai dar 9 x é igual a menos b raiz de delta sobre 2a menos b menos b 7 raiz de 9 3 2a o a é 2 2 menos 2 é 4 então fica lá 7 mais 3 sobre 4 dá 10 7 sobre 4 simplifica por 2 e 7 menos 3 sobre 4 dá 4 sobre 4 que dá 1 conjunto verdade 1 e 5 meios se fizesse direto em 5 daria o mesmo resultado só que uma conta maior aqui eu tenho a isso daqui o a é 1 o b é 8 e o c é 15 aí tem o delta b ao quadrado menos 4 a c 8 ao quadrado menos 4 a c 8 vezes 8 64 e 4 vezes 5 60 delta deu 4 quer dizer que a raiz de delta é 2 então x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a menos b menos 8 raiz de delta 2 2a 2 vezes 1 2 então tem lá menos 8 mais 2 menos 8 mais 2 menos 8 menos 2 aqui eu tenho sinal diferente subtrai fica menos 3 sinal de baixo soma menos 5 conjunto verdade menos 5 menos 3 ou menos 3 ou menos 5 uso o outro aqui primeira coisa o a o b e o c o a é 1 b menos 6 e c é 5 b menos 6 e c é 5 então tem delta b ao quadrado menos 4 a c delta vai ser igual b ao quadrado menos 6 ao quadrado 4 a c c vezes 6 36 4 vezes 5 20 delta é 16 a raiz de delta é a raiz de 16 4 então uma x é igual a menos b raiz de delta sobre 2a menos b 6 raiz de delta 4 2a como a é 1 2 vezes 2 então 6 mais 4 sobre 2 10 sobre 2 que dá 5 6 menos 4 sobre 2 que dá 2 sobre 2 que dá conjunto verdade é 1 e 5 1,5 os coeficientes inteiros a gente mesmo verifica se acertou basta multiplicar da c uma vez 5 é 5 e somar dá menos b multiplicando as raízes dá o t do c somando as raízes dá menos b isso para números o t t o t t vamos lá x ao quadrado menos x menos 6 vai a 0 x ao quadrado menos 11x mais 28 igual a 0 x ao quadrado menos x menos 12 igual a 0 então vamos seguir de frente aqui eu tenho a igual a 1 b igual a menos 1 coisa aqui não tem nada a 1 e c igual a menos 6 delta b ao quadrado menos 4c b ao quadrado menos 1 ao quadrado 4 da fórmula 1 e c menos 6 1 ao quadrado aqui dá 1 positivo aí eu faço menos com menos dá mais 4c 24 então delta deu 25 raiz de delta é a raiz de 25 dá 5 né então eu venho x é igual a menos b raiz de delta sobre 2a menos b 1 raiz de delta 5 2a é 2 vezes 1 né 2 menos 1 mais 1 mais 5 sobre 2 e 1 menos 5 sobre 2 dá 6 sobre 2 que é 3 1 menos 5 dá menos 4 sobre 2 que dá menos 2 porque 1 aqui é positivo se na diferença subtrai pode ser algo maior então conjunto verdade é menos 2 e 3 se multiplicar dá menos 6 e se somar dá mais 1 é o b trocado tá aqui o a o b e o c o a é 1 o b menos 11 e o c 28 delta b ao quadrado b ao quadrado menos 4 a c delta vai dar b ao quadrado menos 11 ao quadrado menos 4 a c 11 vezes 11 121 e 4 vezes 28 4 vezes 8 32 8 vezes 3 11 112 12 121 menos 112 dá 9 raiz de delta vai ser 3 aí eu vejo x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a menos b 11 raiz de delta é 3 2a o a é 1 2 vezes 1 2 então 11 mais 3 sobre 2 11 menos 3 sobre 2 aqui dá 14 sobre 2 que dá 7 aqui é 11 11 menos 3 dá 8 sobre 2 que dá 4 então a raiz são 4 e 7 conjunto verdade ou solução 4 e 7 corrigindo 4 vezes 7 28 4 mais 7 11 com 1 menos inteiros dá pra corrigir então que a é 1 b menos 1 c menos 12 delta b ao quadrado menos 4ac delta b ao quadrado menos 1 ao quadrado menos 4ac menos 1 ao quadrado dá 1 menos com menos dá mais 4 vezes 2 48 então aqui deu 49 raiz de delta raiz de 49 é 7 então x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a menos b 1 raiz de delta 7 2a 2 vezes 1 2 então eu tenho então eu tenho 1 mais 7 sobre 2 1 menos 7 sobre 2 8 sobre 2 que dá 4 menos 6 sobre 2 que dá menos 3 conjunto verdade menos 3 e 4 1 1 2 2 1 2 2 2 2 x ao quadrado x ao quadrado mais 14x mais 49 4x ao quadrado menos 4x menos 3 igual a 0 e x ao quadrado mais x menos 1 igual a 0 1 vezes 3 aqui eu tenho a igual a 1 b 14 e c 49 delta b ao quadrado menos 4c b ao quadrado 14 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 49 14 vezes 14 196 menos 4 vezes 49 dá 196 delta deu 0 delta deu 0 só vai ter uma raiz então x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a a raiz de delta é 0 raiz de 0 é 0 mesmo x é menos b menos 14 mais ou menos 0 sobre 2 vezes 1 que é 2 14 não vale nada ou 14 pelo 0 não vale nada porque se eu fizer 14 mais 0 é 14 menos 0 dá no b então basta eu botar 14 por 2 dá menos 7 conjunto verdade é menos 7 note que alguns autores dizem que aí tem raiz dupla são duas raízes com o mesmo valor menos 7 que eu falo que é raiz única então se eu fizer conferir eu tenho que fazer menos 7 vezes menos 7 para 49 e eu sou menos 7 com menos 7 para a menos 14 duas raízes reais e iguais que alguns livros têm assim né duas raízes reais e iguais a igual a 4 b igual a menos 4 c igual a menos 3 delta b ao quadrado menos 4 a c b ao quadrado menos 4 ao quadrado 4 a aqui é 4 c é menos 3 4 vezes 4 16 aqui tem menos a forma com menos daqui faz menos com menos dá mais 16 vezes 3 é 48 delta vai dar 64 a raiz de delta a raiz de 64 é 8 toda vez que o termo C for negativo ali vai virar para mais né toda vez que o C é negativo aqui vira mais o povo costuma é raiz x é menos B raiz de delta sobre 2A menos B 4 aqui tem menos 4 raiz de delta é 8 2A o A é 4 então vai ficar 2 vezes 4 né vai ficar 4 mais ou menos 8 sobre 8 então fica agora 4 mais 8 sobre 8 4 menos 8 sobre 8 aqui vai dar 12 sobre 8 eu simplifico por 4 12 é por 4 e 8 é por 4 3,5 aqui vai ficar 4 menos 8 menos 4 simplificando por 4 dá menos 1 meio então conjunto verdade menos 1,5 e 3,5 letra P vamos lá A o A é 1 o B é 1 e o C é menos 1 delta B ao quadrado menos 4 AC 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 1 1 ao quadrado é 1 aqui é menos ó menos vai virar mais 4 delta é 5 né então 5 não tem raiz exata não fica assim mesmo X é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A X é menos B menos B é menos 1 raiz de 5 sobre 2 aqui não tem a raiz de 5 não é exata fica assim menos 1 mais raiz de 5 menos 1 menos raiz de 5 fica assim a restaura é só os sonhos porque a raiz de 5 não é exata não é exata o menos x ao quadrado mais 11x menos 28 igual a zero 4x ao quadrado mais 16x mais 15 igual a zero 8x ao quadrado menos 10x mais 3 igual a zero vamos lá quando A é negativo convém trocar o sinal de tudo primeiro x ao quadrado menos 11x mais 28 igual a zero troquei, troquei, troquei agora resolvo por esse vai ficar o A agora é 1 o B é menos 11 e o C é 28 delta B ao quadrado menos 4AC B ao quadrado menos 11 ao quadrado menos 4AC menos 4AC 11 vezes 11 é 121 4 e 28 dá 112 então delta igual a 9 a raiz de delta é 3 aí eu vou x é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A sobre 2A menos B 11 raiz de 3 de delta é 3 2 vezes 1 2 11 mais 3 11 menos 3 14 por 2 que dá 7 11 menos 3 8 por 2 que dá 4 4 e 7 conjunto verdade 4 e 7 só não pode trocar o sinal aqui quando está fazendo função quadrástica o desenho porque o desenho é o concavidade fica ao contrário mas o cálculo da raiz pode aqui eu tenho A igual a 4 B igual a 16 C igual a 15 aí eu vou delta B ao quadrado menos 4AC delta 16 ao quadrado menos 4AC o delta vai dar 16 vezes 16 256 menos 4 4 vezes 15 60 vezes 4 240 delta dá 16 raiz de delta é 4 então X é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A menos B menos 16 mais ou menos 4 4 sobre 2A 2 vezes 4 8 então menos 16 mais 4 sobre 8 dá menos menos 12 sobre 8 por 4 né menos 3,5 simplificado por 4 menos 16 menos 4 sobre 8 menos 20 5 sobre 8 simplificado por 4 20 por 4 dá 5 5,5 menos 5,5 conjunto verdade menos 3,5 e menos 5,5 aqui eu tenho A A B e C o A é 8 o B menos 10 e o C é 3 delta é B ao quadrado menos 4 é C delta vai ser menos 10 ao quadrado 4A é 8 C é 3 10 ao quadrado 10 vezes 10 é 100 4 vezes 8 32 vezes 3 96 delta dá 4 raiz de 4 é 2 eu venho X é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A menos B menos B 10 raiz de delta é 2 2A o A é 8 2 vezes 8 16 então fica 10 mais 2 sobre 16 10 menos 2 sobre 16 12 sobre 16 simplificando por 4 dá 3,4 8 sobre 16 simplificando por 4 dá 2,4 que é 1,5 1,5 3,4 conjunto verdade 1,5 1,5 e 3,4 pronto dado o print vamos ficando por aqui até a nossa próxima videoaula